E aí já começamos conversando com Carlos Henrique, presidente do Minas Tênis Clube, foco todo no Pan-Americano, lá em Santiago do Chile, começa dia 20 de outubro, presidente desde já, muito obrigado pela entrevista, e esse Pan-Americano tem um período reduzido de preparação após as Olimpíadas de Tóquio, para as Olimpíadas de Paris, como um clube formador de atletas como o Minas se prepara para essa ocasião? Pedro, satisfação estar aqui com você no programa, com você e com o Fábio e todos os telespectadores aqui da Rede Minas, e respondendo a sua pergunta, dizer que esse é o ciclo olímpico mais curto, como tivemos a pandemia do Covid, todo o ciclo olímpico ficou mais curto e, consequentemente, o ciclo também dos Jogos Pan-Americanos. Então, a preparação tem que ser intensificada, usando todos os mecanismos de ciência do esporte, da preparação física, alimentação, os nutricionistas, todos os técnicos e os atletas, intensificando cada vez mais aqui no clube os treinamentos. É assim que a gente tem, que os atletas aqui do clube têm se preparado firmemente para os Jogos Pan-Americanos. Vital. Presidente Carlos Henrique, satisfação falar contigo aqui no Primeiras. Queria saber como tem sido esse processo de investimento para a preparação dos atletas. Sabemos que é importante que investimentos cheguem. A gente sabe que patrocínios não são muito comuns para algumas modalidades. Como é que o Minas trabalha nesse fomento ao esporte? Fábio, nós temos aqui patrocinadores que, na verdade, são amigos. Então, nós temos muito orgulho de ter aqui com a gente a Gerdau, que fortalece o nosso time de aço, um patrocínio de aço da Gerdau. A Fiat, a Melita, a Itambé, a Estrela Bet, são todos patrocinadores aqui do clube, que patrocinam, não só com os valores, mas sempre com muito carinho. Isso cria uma atmosfera muito positiva, porque os atletas enquadram no tatame, na ginástica olímpica, nas piscinas, possam intensificar e nos trazer medalhas. Agora, presidente, o Minas tem atletas e equipes em todas as competições importantes aqui do Brasil. E também é uma oportunidade de conhecer novos atletas. O Minas também aproveita e faz aquele processo de scout de atletas latino-americanos que todavia não estão no radar para as equipes de vôlei, basquete, natação e judô? Fazemos sim, Pedro. O DNA do Minas é um DNA formador. Nós temos como meta formar atletas aqui dentro do clube. Mas aproveitamos essas competições para ver talentos que despertam e que possam ser aproveitados aqui no clube. Temos aqui no clube atletas dos Estados Unidos, República Dominicana, da Argentina. E o Minas como celeiro de atletas, aqueles que tiverem talentos, estão nos nossos planos e nas diversas modalidades. Os técnicos estarão observando, sim. Vital. Sobre esse planejamento para disputar uma competição tão importante, como é que tem sido feito o cronograma? Temos orçamento suficiente? Temos já atletas num nível próximo do que é o que vai exigir o PAN, presidente? Vital, num ciclo curto, os técnicos priorizam as competições e o PAN é uma prioridade. O foco principal, é claro, de todo atleta olímpico é estar, agora é o foco estar na Olimpíada de Paris. Nós temos um projeto olímpico em andamento e eu quero dizer, o nosso projeto olímpico é de mais longa duração. Nós estamos focando em dois mil e vinte e oito. Agora, o PAN já está muito próximo, então essa fase que os atletas se encontram é uma fase de lapidação. O treinamento principal já aconteceu, a ciência do esporte já monitorou tudo isso aqui no Minas. E hoje é a tecnologia que molda essa preparação e que intensifica, né? É um diferencial. Presidente, muito obrigado pela entrevista. O Primeiras está de portas abertas para você e também para todo o Minas Tênis Clube. A gente sabe que o trabalho de vocês é fundamental aqui para Minas Gerais. E o Minas, com certeza, um dos maiores clubes multidesportivos de todo o mundo. Mais uma vez, muito obrigado. O Primeiras está aberto sempre para o Minas, viu? Pedro Vidal, nós que agradecemos, em nome da família Minas Tênis, agradecemos a vocês. E o Minas, como a casa do esporte, está aqui sempre aberto para a reportagem, para o que puder proporcionar o esporte nacional, mineiro, né? Agregar a todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado também a toda a assessoria do Minas Tênis Clube, sempre muito competente.